Bom dia, bom dia Brasil No ar mais um campeão de audiência Japão e Suécia, Japão de cinza, Suécia de amarelo Datena tá jogando, olha o Datena aí Olha o Datena, apresentador da Band Peguei a boca pra pegar um avião pra São Paulo Pra apresentar o programa dele lá na Band Vai ser a mesma hora do jogo do Brasil A Band vai ganhar do Galvão hoje Zé Luiz Datena Apresentando o programa de domingo na Band Suécia e Rússia Suécia e Japão, desculpa Rússia jogou e empatou com a Alemanha Croácia ganhou legal, nós foi 3x0 Com a atuação do cambiaços Marcante Atuação marcante Bélgica Argentina, Bélgica, Inglaterra Quem é o último? Portugal Isso aí Jogo bom, hein? Só jogo bom Os quatro times jogam A gente vai confirmar quem vai jogar com quem Datena Apresenta o Band Rio O Band Apresentou o Brasil Urgente durante mais de 15 anos Datena Vai estar apresentando o programa de domingo Agora é com o Datena Que é muito bom Ele é um cara Um baita âncora Um baita comunicador Repórter Figura Figura é sensacional Esse é o número 11, Castelo Olha o Castelo Esse é jogador de seleção Tem que jogar no Flamengo, Castelo Tem que jogar no Flamengo E na seleção brasileira também O que eu queria na seleção brasileira Se todo mundo na seleção brasileira Tivesse 10% do Castelo Da vontade que ele tem de jogar Valeu, Dink Valeu, valeu O Brasil era campeão todo ano Toda Copa o Brasil ganhava Fala, senhor Paulinho É, vem para o final de conta Vamos, gente Olha essa bola Não, mas eu vou assinar Joga aí, Júlio Não é de bola, Júlio Não refletou, não me refletou Acompanha o Fico, Castelo Isso aí é o Alisson Calçado Primo do Amilcar também Também joga no Amilcar Futebol Clube Tá aí, Ernesto Fica 18 Número 18 Número 18 Olha o Valdir Péu 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 Corre, professor Fica do João No 8 Fica do 5 Vem cara Fica do 5 Vamos lá Boa, Flávio Júlio Sem falta Eita, ferro Cláudio Fico É o Alan Prost Pegou o Valdipérez Vamos ver o que vai acontecer Taí Toninho Cerezo, meio campo Campeão pelo Galo nos anos 70 e 80 Paulinho, Paulinho, Paulinho Aliás acho que hoje nem tem festa Porque tem o jogo do Brasil O pessoal todo vai fazer a festa na sua própria casa Ta certo, ta certo a avação O tempo ta lusco-fusco Não chove e não faz sol Ta bom, meio termo Esse rapaz que vos fala aqui Aperta ai, vamos apertar É... Continua o jogo Olha o gol Olha o gol Olha o gol É o gol João, para o gol ali É dele Masquerando Bateu bem Na saída do goleiro da Suécia Gol legal Gol legal Vamos nessa, vamos nessa Olha só, come o Léo, come o meu corpo E não vai se trocando agora Olha o gol do lado do meio E... Calma lá, calma Calma lá, calma Calma, calma Calma lá, calma Calma, calma Calma lá, calma Calma lá, calma Calma de novo. Calma de novo Calma de novo Salma de novo 1x0 para o Japão Basqueirando Vem Zugu Na saída do goleiro da Suécia Japão 1x0 Suécia vai ter que correr Paulinho, Paulinho, Paulinho Avisa pro Castelo, vão te ver de frente Avisa pra ele Vou conversar mais Boa, Paulo Opa Fica bom, filho Fica bom O jogador se machucou, rapaz Contusão Tá machucado Tá machucado Pra mim, vinte e abel do clube 1x0, gente Tem duas mães que vão buscar a camisa e vai te pagar direto Vamos lá pra pagar Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Boa bola Boa bola Ladrão Ladrão Olha o Basqueirando 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 Jogador da Jogador da Caiu Bom dia Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Aí tá bom Aí tá bom Alexandre Alexandre Separa o Magê pra mim Que de repente eu vou pegar Camisa do Brasil Tantando Vamos Lula 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 Boa, Paulinho No chão No chão No chão Vamos lá Calma 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 Olha o gol Boa Duda Boa Boa Chão Boa Duda Ok Bela bola Tome Bola sai, vamos pro Brick, vamos tomar um café Voltamos em seguida